Nós estamos chegando para você aqui e só aqui no Comando da Madrugada, Rádio Arapuru de Passo Fundo, você ouve em AM1170, FM102.5 ou na internet, onde quer que você esteja. Vamos lá então, fechar o bloco com mais uma notícia, olha só a dimensão, muitos não tem noção da dimensão dos protestos, né? Mais de um bi, não é milhão não, é bilhão de animais podem morrer, alerta entidade, morte durante aqui a greve, né? Dos caminhoneiros, é notícia e informação para você. Pelo menos um bilhão de aves e 20 milhões de suínos poderão morrer nos próximos dias devido a falta de ração no campo, fora os animais que estão em caminhões não autorizados a transitar nas rodovias do país. Com a paralisação dos caminhoneiros, o risco aumentou, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Em nota divulgada ontem, a BPA informa que o acordo negociado entre o governo e o movimento de paralisação não surtiu efeito nas estradas, na verdade, o desbloqueio nem aconteceu, né? O alerta da associação teve apoio do presidente Michel Temer na manhã do dia de ontem, né? Então, a entidade informa ainda que em diversos locais existe falta de insumos e animais, colocando em risco a alimentação dos bichos. Só ontem, a BPA registrou 152 plantas frigoríficas de aves e suínos paradas, né? Mais de 220 mil trabalhadores estão com atividades suspensas. Na tentativa de evitar o desabastecimento e os prejuízos aos produtores, o presidente anunciou ontem, então, que militares vão desbloquear as estradas e atuarão para garantir que caminhões possam chegar ao destino. Tá aí a notícia. Pois é, que pronunciamento foi aquele, né? Em vez do presidente trazer a solução que todo brasileiro quer, ele vem lá para dizer que vai desobstruir as vias usando força bruta. Que fiasco foi aquilo do presidente, né? Que pronunciamento. Dá para ver que Michel Temer só está interessado nos amiguinhos de colarinho branco dele, né? O povo que se lixe, né? Traz uma solução para o povo, traga uma solução concreta para amenizar a carga tributária. Ah, alguém que está aposentado com 30 mil por mês, fora o resto, né? Que não sabemos, não se importa, né? Pode pagar imposto, pode pagar gasolina, 5 reais o litro, nem sente no orçamento. Mas a maioria, 90 e poucos por cento do brasileiro, sem dúvida, está sentindo essa exagerada carga tributária. E não é só o diesel, né? Os caminhoneiros estão pedindo o que é deles, né? O diesel. Mas tem muito mais coisas. Ou pelo menos um começo podia vir, né? Nem o começo veio com o presidente Michel Temer. Ele veio simplesmente, deu uma de pilatos, né? Lavo minhas mãos e mando a força militar desobstruir as estradas. Que fiasco foi aquilo, né? Então está aí a notícia. Mais de um bilhão de animais podem morrer. Alerta entidade. A notícia é a informação para você aqui na Rádio Irapuru.